Essa é Araruna, uma cidade do século 19, plantada na Serra das Ararunas, na Paraíba. Mas pode chamar de aventura. Temos um cenário único, empolgante e desafiador para sua imaginação. E aqui a adrenalina ganha o nome e a forma do esporte radical. Você vai se deslumbrar. Sozinho ou em grupos, tem cenário para todas as preferências. Na terra, nos ares, na superfície do solo, nos íngremes paredões de rochas. Você pode escolher a transpiração dos esportes mais radicais ou experimentar uma imersão em sua própria história, contemplando algumas das mais belas paisagens que a natureza pode oferecer. No Caminho das Pedras, você vai explorar patrimônios geológicos encantadores em suas formas e desafiadores em suas localizações. São mais de 100 vias descaladas e paisagens para instigar você. Entre elas, a Pedra da Boca, uma referência nacional de monumento geológico. Se preferir, maravilhe-se na Rota dos Câneos, que a natureza levou centenas e milhões de anos para escavar caprichosamente. Você vai poder explorar no seu ritmo todos esses monumentos e usar essa obra-prima da natureza como cenário e moldura para seu esporte preferido. De bike ou a pé, descubra-se no Caminho das Ararunas, uma trilha de mais de 100 quilômetros onde você vai experimentar o clima serrano no meio da vegetação dos chamados brejos de altitude. Em Araruna, o Caminho das Pedras, a trilha dos Câneos, o Caminho das Ararunas se encontram para formar a capital paraibana do esporte de aventura, reconhecida em lei que fica pertinho de grandes cidades do Nordeste. A apenas 100 quilômetros de Campina Grande, a 160 quilômetros de João Pessoa, na Paraíba, e a 145 quilômetros de Natal, no Rio Grande do Norte. No alto dessa sé, a 560 metros de altitude, Araruna harmoniza, como poucos, a adrenalina dos esportes radicais, com a diversidade de lazer em cenários absolutamente únicos, unindo monumentos geológicos de mais de 600 milhões de anos, com um bem cuidado patrimônio arquitetônico do século XIX e o aconchego dos bistrôs, restaurantes, hotéis e pousadas. Aqui, tem sempre uma Araruna especial e única para você. Maravilhe-se! Aventure-se! É Araruna! É Aventura!